Eu quero te entregar apenas uma flor Sabendo que você merece um jardim Se juntos temos que viver um grande amor Por isso foi que Deus criou você pra mim Sou muito mais feliz vivendo em seu olhar Sabendo que você é a luz no meu caminho Felicidade tem o nosso despertar Nosso sol não saber a brilhar sozinho Nossa porta é a mesma Nossas chaves são iguais Na alegria ou na tristeza Quero ser a sua paz Mas você e minha vida É meu sonho É meu desejo É pra ser Seu app de vídeos curtos E aí